Olá pessoal que segue o meu canal e para você que está acessando pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Romildo Cavalcanti, sou especialista em saúde e segurança e hoje nós vamos falar, deixa eu anotei aqui, como a tecnologia pode ajudar e auxiliar na saúde e segurança. Vem comigo! Eu vou dar uma lida aqui, gente, depois a gente vai comentar bem rapidinho, mas esse tema é importante, eu quero que você preste atenção porque muita gente tem dúvida a respeito disso. Eu vou aumentar aqui porque eu escrevi de uma maneira que minha letra não está muito entendível, né? E aí eu quero que você compartilhe, que você comente, eu gostei, eu não gostei, eu quero que você entre lá no canal e comenta, tá bom? Isso ajuda demais a gente a poder dar direção e foco nos nossos vídeos. Primeira coisa aqui, você sabia que muitos profissionais de saúde e segurança, mesmo de forma bem velada, eles acreditam que para zerar as perdas em saúde e segurança, os acidentes, as perdas materiais, enfim, as perdas de maneira geral, eles acham que é necessário automatizar tudo. Aí você tira o ser humano dessa situação e está resolvido. Claro, se você conseguisse eliminar o ser humano dos processos de risco, você não vai ter acidente com o ser humano. Mas isso não é possível, isso não é viável. E aí, o que seria da raça humana? O que seria isso ainda? O que eu faço? Onde eu atuo? Onde eu trabalho? Tem muita gente que manda mensagem para mim, Romil, estou tendo muito acidente aqui na minha empresa, na manutenção, fazendo isso ou aquilo. Fica difícil para a gente poder dizer assim, olha, a receita do bolo é essa. São várias coisas que precisam ser feitas na questão gerencial, na questão de supervisão média e na questão dos executores, para resolver problema de segurança muitas vezes. Mas muitas vezes é um detalhezinho que a gente tinha que fazer ali um aperto de botão, um aperto de porca, de ajuste de procedimento e resolver. Tá bom? Conseguimos eliminar o elemento humano de um processo. Se sim, onde e qual as consequências? Se você elimina o elemento humano de um processo, onde que você elimina? Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo, numa empresa que eu trabalhei, na GC Lever, que o cara tinha que ficar na ponta da esteira, pegando as caixas de margarina para pôr no pallet, para formar o pallet e para depois levar nas câmaras de resfriamento até o caminhão carregar. Isso dava muito problema de ergonomia e muita reclamação trabalhista. Aí desenvolveram o que lá? Uma ventosa que você prende na caixa e leva e põe. Puxa vida! Isso foi sensacional na questão ergonômica, mas teve um impacto. Qual o impacto? Reduziu a mão de obra. Vamos supor que tinha oito naquela linha de produção e caiu para quatro. Então, quer dizer, alguém foi demitido ou alguém foi relocado para uma outra atividade. Então, isso são as consequências da automatização, muitas vezes. Outro ponto também, eu queria até que o Claudio César, que visse esse vídeo, também comentasse. Um dia ele me falou isso. O meio da automatização traz outros riscos que a gente não conhece ainda. Olha só que interessante. Então, esse é um outro problema que a automatização traz para a gente. Eu te pergunto, você teve algum contato, algum problema já com a automação? Se foi positiva ou negativa? Comente, deixe seu comentário aí no vídeo. Eu acho que era isso que eu queria falar com vocês, gente. Então, quais são os riscos da automação, da automatização dos processos? Quais são os riscos de retirar o ser humano daquele ambiente e os benefícios também? Entendendo que toda mudança gera outros riscos que a gente não conhece ainda. Então, é importante mapear tudo isso, verificar com essa gestão de mudança, se os riscos aumentaram ou diminuíram. Espero ter te ajudado. Meu nome é Romildo Cavalcante, como eu disse lá atrás. Para você que está entrando no vídeo agora, tem gente que passa o vídeo lá na frente, rapidinho, não quer ver. E eu quero que você se inscreva no canal, que você ative o sininho, que você compartilhe com seus contatos. Segurança é assim que se faz e nós fazemos. Segurança é assim que se inscreva no canal, que você ative o sininho, que você ative o sininho, que você ative o sininho, que você ative o sininho.